Então pessoal, eu tenho que botar essa tabela toda porque hoje a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas. A mensagem que eu quero passar para vocês é a coisa mais simples. A gente é aquilo que a gente come. Todas as coisas que eu falar depois disso são constituídas dessas substâncias químicas. Só que eu não vou entrar em detalhes de como é o comportamento químico delas, eu só vou falar daquem que elas servem. Se vocês sentarem para ler a pochila, vocês vão se perder. E às vezes a tabela tem essa coisa didática de facilitar você a colocar a informação que você deseja. Então, a gente começa aqui. Eu quis organizar da seguinte maneira. Para poder memorizar melhor as substâncias, eu quero que vocês lembrem, principalmente, a comida. Porque é isso que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Em seguida, eu quero que vocês lembrem o nome da substância. Tá bom? Que não é muito difícil, não. A gente está até meio que familiarizado. A pessoa não sabe que a comida vem dessas substâncias. Tá bom? Aí depois tem a ação. A falta é a doença. O excesso também é uma doença. Você comer algo demais ou comer pouco, causa a doença que você tem que estar na medida certa. E aí é onde vocês botam isso no nosso corpo. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dúvida vocês me parem. Então, eu botei leite em couve. Por que eu botei couve? Para você poder comer cálcio. Ou então eu botaria da maninha, né? Mas a gente aqui já está todo mundo crescido. Eu botei couve porque tem pessoas que têm intolerância à lactose. Não dá para comer leite. Né? Então você acha isso no corpo. É verdade. Bebe leite. Então, ele é coagulante. O que é coagulante? Você se corta. Se você pressionar o corte, esse corte estanca. Tudo bem? A osteoporose é uma doença que você acha que vai estar tendo só na melice, mas tem gente que na idade de você já tem. Entendeu? Pela falta de cálcio. O excesso, o que acontece? Muitas dessas substâncias e vitaminas que eu vou estar falando, elas só precisam de uma pequena parcela. A maior parte dessas substâncias vai na urina. Só que se você tomar em excesso, essa urina vai sobrecarregar o rim. E aí vai criar pedras no rim. E uma das dores mais horríveis que existem no mundo são pedras nos rins. Minha mãe teve que operar. Você fica, tipo, você fica em estado fetal, assim. Você fica todo dobrado, sentindo dor. Uma das primeiras dores que tem. Entendeu? Você encontra, obviamente, o cálcio no osso. Tudo bem? Está difícil até agora? Tranquilo, né? No peixe, você acha o pósforo. Eu botei aqui, cálcio e pósforo, eles vêm, na verdade, juntos. Misturados em uma única substância. Tá bom? Quer perguntar? A ação dele é a energia. Eu botei ATP, porque é esse que vai ser o nome que a gente vai chamar, que é a energia na biologia. ATP é uma molécula, chamado adenosina pifosfata. O fosfato, nada mais é. Fosfato é a palavra em latino de fósforo. Então, assim, tudo... A forma como a vida passa energia de um lugar para outro, é através do fósforo. Onde você vai achar ela também, é na própria estrutura do DNA. A dupla hélice do DNA, as hélices são formadas de fósforos. O código não. O código é outra coisa. Mas o suporte é o fósforo. O que é 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 o código? Oi? O que é 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 o código? O código é aminoácidos. Tá bom? Essas coisas. Mas a gente vai chegar lá. Você vai chegar... É a próxima... Fala. Tá bom? Só que você vai ver que eu vou chegar aqui no metabolismo, tá bom? Eu só estou falando que o fósforo é estrutural, tá bom? Legal? Aqui eu botei de brincadeira, taurina, é o Red Bull. Se você olhar no Red Bull, é constituído de taurina. Por que a gente botar isso? Porque o enxofre, ele pertence à classe dos metabólicos. É por isso que é energético, sacou? Tá bom? Ele acelera o seu metabolismo, sua respiração celular, entende? O metabolismo tem a ver, gente, quando você fala metabolismo, tem a ver com essa questão de acelerar a troca de energia, tá bom? Ele também é bom, o enxofre também é bom para a reparação da pele. É por isso que eu boto aqui, frutos e legumes. Em geral, frutos e legumes, vegetais, tem tudo, né? Só que a verdade é que tem que ver que eles vêm em pouco, não vêm tanto quanto outras coisas. Não, cara, é o mesmo enxofre, só que vem em menos quantidade. Só que você tem que tomar cuidado é que é o seguinte, ali é gás de enxofre. Aqui, quando eu falo enxofre, é uma forma genérica. Eu tô falando que esse enxofre vem junto com outra substância, que eu não tô te falando aqui. Entendeu? Infelizmente, gente, biologia é um pouco assim. A gente meio que bota as coisas no mistério, não sai falando tudo que tá acontecendo por trás. Entendeu? Se você quiser entender a fundo o que tá por trás, você tem que fazer biologia, estudar biologia molecular, estudar bioquímica, aprofundar. Entendeu? Então vamos seguindo. Ele é bom para a redução... A falta dele reduz o brilho e a costura da pele. Ou seja, a sua pele é ruim, quer dizer que é forma de enxofre. E você acha enxofre nas unhas, cabelos e pepeínas. E o nosso cabelo entra enxofre. Legal, né? A banana. A banana é o que mais todo mundo sabe. É o potássio. Mas o que é o potássio? O potássio é importante nos impulsos nervosos. O que faz minha mão se mexer, minha perna se mexer, não é mágica. Não é minha cabeça que tem o poder na mente. É a minha cabeça que manda um impulso nervoso, igual a eletricidade. Só que em vez de usar o fio da tomada, ele usa química. Vem um impulso nervoso elétrico que fala, levanta a mão, abaixa a mão. Entendeu? Então você fala, levanta a mão. Para você ter isso, você precisa de potássio. A falta dele, da acne, que é uma das maiores preocupações que a gente tem que ter na idade de vocês. Porque senão vocês vão ficar cheio de buraco, que nem meu rosto tem. E olha que eu fiz, na idade de vocês, eu fiz limpeza de pele. Isso geralmente é uma coisa mais mulé, né? Mas eu fiz. Porque senão ia ficar pior ainda. Cara, eu tive um amigo que tinha problema com o amigo, não, um conhecido no colégio. Eles tinham, dois conhecidos, eles tinham acne, que isso aqui ficava tudo vermelho. Era nojento, assim. E aí tinha barba, aí tinha espartado. Ah, e foi isso que aconteceu. Só que aí começou a inflamar a barba, o ferrou. E teve que, quase que fazer uma operação na pele. É sinistro, gente. Tomem cuidado. A falta da pressão de vento, porque banana tem bastante fibra, né? E da canga. Quando você está fazendo esporte, é bom se preparar no plano da canga. O excesso dá dificuldade de articulação das palavras. A pessoa não consegue falar nada ordenadamente. Não consegue fazer uma frase simples. O passarinho está cantando na água. Ela não consegue falar essas palavras simples. Entendeu? E o positivo, o íon, gente, nada mais é do que a substância química retirado um elétron ou colocado um elétron. É só isso. A gente vai chegar nisso. Mas ele é importante, ele é o principal, o potássio, ele é o principal íon positivo, um meio intracelular. Ou seja, na parte de dentro da célula que ele fica. Tá legal? O sal. O sal, ele vem no fã de cloreto de sódio. Então, o cloro e o sódio já vêm no sal. O cloro, ele é importante para a manutenção do pH. pH tem a ver com se o meio que a célula está imensa, ela está ácida ou não está ácida. Tá bom? A gente vai aprender isso mais à frente. E aí, lógico, ele é o principal íon negativo do meio extracelular. Entende? Para eu poder ter um pulso elétrico, eu preciso ter íons positivos na parte de dentro da célula e íons positivos e negativos na parte de fora da célula. Que aí você tem uma troca de substâncias que faz o pulso acontecer, assim como uma descarga elétrica. Tudo bem? A gente vai chegar nisso. A gente vai explicar isso direitinho. O sódio, ele tem a ver com impulsos nervosos. Ele vai ser o íon positivo no meio extracelular, no lado de fora. Outra coisa interessante do sódio é o seguinte. O sódio é um dos principais problemas que tem nas nossas comidas, é o sódio. O sódio é muito usado para conservar. O sal, o sódio que vem do sal, o sal já foi usado como conservante. Hoje em dia, o pessoal usa sódio. Você põe uma Coca-Cola light, Coca-Cola zero, ela vem sódio para caramba. E o sódio, ele retém líquido. O que é conservar alguma coisa? Conservar alguma coisa é você manter a água do alimento que você está comendo. Alimento fresco nada mais é do que um alimento que possui água, está hidratado. Quando ele fica, quando ele não está fresco, ele perde água porque a água evapora. E aí o que o pessoal fazia? O pessoal colocava sal, ou agora está botando sódio para poder manter essa água. Mas o sódio, ele tem, eu não consegui achar problemas no sódio. Mas eu poderia colocar assim, o excesso dele retém líquido. Acho que eu vou até colocar aqui, retém líquido. Nos grãos, você acha o cobre. O cobre é importante para a fixação do ferro no sangue. Você vai achar ele na hemoglobina e na melanina, que é a cor da pele. Tudo bem? A hemoglobina é, na verdade, a responsável por fixar também o oxigênio no nosso sangue que vem da respiração dos nossos pulmões. Tá bom? Aqui eu botei plus sal, mais sal. Quer dizer que eu estou adicionando ao sal o iodo. O iodo vem misturado no sal de cozinha. Os governos fazem isso porque descobriu que se você começa a comer iodo, além de ajudar no metabolismo, ele vai te ajudar a você não ganhar peso e não ter bóssio. Isso aí está muito relacionado com os hormônios da tireoide. O exemplo que eu dou é o Ronaldo Fenômeno. Já reparou que o Ronaldo Fenômeno tem um pescoço grande? Isso? Nunca reparou? Veja a caricatura dele. Aquele pescoço grande, não é porque ele está gordo, mas é uma espécie de bóssio. O bóssio deixa o seu pescoço gordo. Porque a tireoide, ela fica aqui, dentro da garganta. Quando você tem problemas com o iodo, a tireoide fica inchada. Entendeu? E o que aconteceu com o fenômeno? Ele não engordou pra caramba. Pela falta do iodo, que é o problema pequeno da tireoide. E aí, olha só. A falta é ganho de peso. Ah, isso eu tenho excesso de iodo. É o contrário. Você vai ter perda de peso. Você vai ficar magro. E principalmente, você vai ver pessoas com olhos esbugaleados. Quem tem olhos esbugaleados? Na minha opinião, a Juliana Paz tem. E aquele humorista, que é o olho que dá nervoso, né? Eu não sei o nome dele. Cara, dá nervoso aqui. Ele é gordo, por acaso? Ele é magro. Olha lá. Está vendo? Isso tem a ver com a tireoide, hormônios. Aqui vai chegar lá. A vitamina B12, ela contém o cobalto. Ela é boa pra produção das hemácias e da medula óssea. O que acontece? Da onde que vem o sangue da gente? O nosso osso possui um centro que se chama medula. Medula óssea. É de lá que sai o sangue da gente. É formado. Entendeu? Tudo bem? Fala aí. Tá bom. Ele já está tudo bem. Legal. Fala. O... A ponto do osso que é com a do sangue, não é? Não, é... É tipo no... No miolo. No miolo dele. O miolo dele não é tão sólido. O miolo do osso... Nunca comeu o osso de galinha, não. Nunca reparou que o outro... Eu comi ontem o galinha e dei pro meu cachorro. O miolo do... O miolo da... A parte dura é a camada externa. A parte interna é molenga. É ali que se forma a medula. Tudo bem? A medula óssea, né? Legal. O feijão é o ferro. O que acontece? Antigamente as panelas eram de ferro. As melhores comidas da mineira são vendas em panelas de ferro. Por quê? Você quando faz feijão, você rasca o fundo da panela. E aí solta o ferro da própria panela que você come. Hoje em dia o que a gente tem? Alumínio. Alumínio. E vocês vão ver que eu não tô falando de alumínio em nenhuma parte daquilo. Alumínio não faz bem pro nosso corpo. E aí a gente raspa aquele alumínio que tá vindo junto com o feijão e faz mal. O feijão... Só o feijão já vem ferro. Mas eu tô falando que antigamente vinha mais ferro se você fizesse, preparasse a sua comida em panela de ferro. Tem gente que coloca até um prego, né? É, tinha isso sim. Tinha isso sim. Verdade. Verdade. Então você poder soltar o ferro. Poder... E poder ter produção de hemoglobina. Hemoglobina tem a ver com respiração. Tem a ver com sangue. Que tem a ver com oxigênio. Que tem a ver com metabolismo. Logo, energia trocada. E aí movimento e vida. Tudo bem? Professor, alumínio aqui é enxumbo, faz mal? É, enxumbo, precisa ver. Tudo que não tiver aqui faz mal. Entendeu? Não é pra gente consumir. As nossas células não são feitas de alumínio. Entendeu? Aí é o seguinte, cadê? Ah, eu parei aqui. A falta da anemia, né? E você acha nas enxumas respiratórias. Enzima, gente, é uma espécie de proteína que ela só tem uma única função química. Tá bom? A proteína, ela possui mais de uma função. Funções. Tá bom? Eu vou chegar lá. Verduras, legumes e cereais. Você tem o manganês e tem o magnésio. Eu só consegui achar a informação do magnésio que a falta dele dá estresse e o excesso dele dá sede. Muita sede. Então, se você tem muita sede, pode ser um excesso de magnésio. Você tem que ver se o que você está comendo está em excesso. Tá bom? E aqui eu botei cruz água. Mais água. Por quê? Os governantes, eles adicionam fluo na nossa água da bica, o que você toma. Por que que eles fazem isso? Olha só que, olha que loucura. Eles fazem isso por proteção contra as caries. Porque a falta, o fluo, ele fica retido na cerâmica dos seus dentes e protege contra as caries. A falta dele, óbvio, dá caries. Gente, se você quer saber se uma pessoa é rica ou pobre, eu não estou botando aqui questão de ter mais dinheiro ou não. Estou falando questão de educação, né? Pobre, educação e acesso às coisas é o dente da pessoa. Infelizmente, gente, aqui no Rio de Janeiro, 50% das pessoas não tem acesso a saneamento básico. E essas pessoas não têm educação, por exemplo, de escovar os dentes. E aí, sofre com o cara. Se você quer ser odontologista, você ganha um dinheiro legal. Porque a gente tem que ir pelo menos uma vez no ano, para ver se a gente está com cara ou não. Entendeu? Você vê isso certo, entendeu? Fala. Tinha muita coisa que você tinha cara no ano. Muita, mas ainda tem. Só que eles não divulgam. Entendeu? Aí, o que que eles resolveram? Vamos botar a flúor na própria água que a gente bebe. Só que olha o problema. Se você tem excesso de flúor, dá doença mental. Porque o flúor... Porque o flúor não sai do teu corpo. Ele fica retido nos ossos. E aí, aí é uma questão de política. Que eles ficam assim. Eu tenho que pesar os prós e os contras. Será que é melhor eu ter uma população que tem uma probabilidade pequena de pegar doenças mentais com flúor? Ou ter uma população cheia de caro? Governante é pensamento econômico. Ele pesa isso. Ah, é muito mais fácil tratar 1% da população que tem doença mental do que tratar todo mundo que vai ter com doença mental. Ainda mais que quem fica com doença mental vai ser mais fácil pra votar no cara, né? É, tá bem. Não, eu não sei. Acho que doença mental eu não preciso votar não. Vou perguntar, cara. Vou pesquisar. Acho que doença mental eu não preciso votar. Vou perguntar. Vou pesquisar. Então, a gente acha ele no esmalte do dente, né? E por fim, cereais. Os cereais você acha o zinco. O zinco é bom pra digestão. A falta de zinco causa diarreia e desnutrição. E aí você acha nas zinco de digestão. Eu ainda vou pesquisar. Não deu tempo de contar, mas... Se alguém... Alguém tem aí a quitívia? Então, sério. Eu queria saber se lá no ingrediente do actívia tá lá a zinco. Será que tem? Tem? Você fala que tem zinco? Aí, gente. Então, em cereais eu boto aqui a quitívia. Tá bom? Agora eu vou parar porque eu vou botar a próxima tabela.